Então vamos lá, então é assim, você clica em cima dele, clica em cima dele, agora vem aqui nesse botão, vai em cima dele, vai clicando, vai clicando, vai clicando, menor, não, bem menor, 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 vai diminuindo, 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 isso, aí coloca bem lá no canto da tela, isso, não tem problema, na hora que for fazer o labirinto, é pra ele passar no meio do labirinto, isso, agora o que a gente vai fazer? A gente aprendeu como diminuir o gatinho, isso, a gente vai agora no controle, então clica no fundo, que ele vai limitar o fundo, ó, no fundo de tela, aí aqui, você vai editar, tem que editar, isso, aí você vai pôr uma cor lá no fundo de tela, escolhe uma cor que vocês queiram, uma cor qualquer, pode ser diferente, precisa ser da mesma cor, vamos lá, é, coloca uma cor aí, pra pintar o fundo, e depois a gente vai fazer assim, isso, clica no fundo, isso, clica no fundo, isso, clica no fundo, aí você vai agora, com o pincel preto, isso, dá ok, ok, pode ser de outra cor, né, mas, aí você vai ver as linhas que você vai fazer o seu labirinto, isso, aí aqui, ó, é... você vai ter que usar ele, você vai ter que usar ele, você vai ter que usar o pincel, pincel, ó, vai escolher aqui o tamanho do dele, eu vou ter que usar o quadrado, ó, o tamanho do pincel, não pode ser esse daqui mesmo, tá vendo? Vou colocar um pouquinho maior aqui, eu tô falando o quadrado, é porque ele já, já é outro tijolo, entendi, ó, e aqui na hora que você passar, ó, faz igual, na hora que você passar aqui, ó, você vai formando o seu labirinto, você vê, ó, aí, então, vai ser esse, vai ser, pode chocar, isso, aí é que a gente faz, ó, a unificação entre esse labirinto, tá vendo? Aí é, o professor tá aparecendo, tá aparecendo no meu corpo, aqui é, ó, tava aparecendo no meu corpo, por que que eu falei do gato, tem que ficar pequeno? O gato tem que passar aqui no meio, não, cara, mas a gente tá aprendendo aqui, mas a gente vai evolu, vai evolu, vai evolu, eu vou ensinar a gente de jogar e a gente vai juntar na cor, aí eu vou falar com meu irmão, o gato tem que passar aqui no meio, ó, Mas não está muito, vamos diminuir mais um pouquinho. Agora vamos passar aqui no meio. Agora a gente vai colocar os comandos aqui. É, a gente vai colocar os comandos. Por exemplo, se ele bater no azul aqui, ele volta para o ponto inicial. Então a gente vai colocar os comandos aqui para aprender a fazer isso. Aí aqui você vem, olha... Você pode colocar mais linhas, né? Só que depois eu vou pegar outra coisa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, professor. Você vai fazer aqui, olha, várias passagens. Vários caminhos que o gato aqui vai se movimentar. E aqui no meio a gente pode colocar algum desafio, entendeu? Desafio? Pegar alguma coisa. Pode colocar? Dá para colocar. Ok. Não! É, que o seu cara tem que passar aqui no meio. Você não olha. Tá. Tá. A gente vai colocar nele, vai ficar mais lindinho. Tá. Pra ele passar aqui no meio. Se ele não conseguir passar no meio, não adianta. Ele vai bater toda hora. Na qual a gente vai colocar os comandos aí A gente vai colocar os comandos Eu não entendi Pode colocar mais linha Vamos colocando Vamos produzindo Eu esqueci quando você pegar as duas Então vamos lá Isso, vai em movimento Isso, aí pega essa posição que está aqui Coloca para lá Isso, coloca para lá Isso mesmo Isso, juntou Aqui vai ser o ponto de partida O ponto de partida é nesse ponto que vocês estão vendo aí Tem que juntar tudo Isso, tem que juntar tudo Isso, seta para a direita e para a esquerda Isso Vamos colocar os dois comandos Para a direita e para a esquerda Isso, a mesma coisa Repita, isso E aí E aí